Também Só que, mano, eu apostei contra vocês e ganhei, mano Com o Borges Eu vi essa parada, mano O Borges é muito fera, né, mano? O Borges é da hora Ele apostou, mas pelo entretenimento eu apostei Milzão no Palmeiras Só que a gente tava muito full Flamengo, né, mano? A gente queria que o Flamengo ganhasse Eu também Queria, né, mano? Na hora que você fez o gol, falei Nossa, vai meter dois de novo Filho de uma puta é muita estrela, né? É sério, eu juro que eu fiquei na minha cabeça Caralho Eu achei que Flamengo ia levar, mano Eu acho que todo Eu acho que 98% Mas, mano, mas você achar isso Não, não é Desrespeitoso É, mano, eu acho que não, mano Eu acho que o Flamengo com o time que a gente tem A gente tem que assumir esse protagonismo, sabe? A gente tem que saber que a gente tem que ser campeão É ruim o Espírito de um protagonismo? Não, ah, eu prefiro ser o time bom Não quero ser o time ruim, não É verdade Mas é porque eu acho que ele Mas eu acho que ele Mas eu vou começar o ano a falar assim Caralho, você não vai ser foda, hein? Será que a gente vai cair? Meu ano é toda vez, assim Ah, eu prefiro começar o ano assim, mano Tem que ganhar tudo Mas eu acho que ele falou isso por causa da pressão A pressão Todo mundo espera muito de vocês Todo mundo espera que vocês sempre vão ser campeão Pô, mas a gente tá sendo campeão sempre Você quer se aparecer pra gente? Não É porque eu acho que como acontece Acontece as paradas no futebol Que o nego vai esquecendo, sabe, mano? É De um ano, né? Um ano, dois anos já era É, mano Mano, gente Em quatro anos Eu tava vendo Em quatro anos o Flamengo foi campeão duas vezes Do brasileiro e foi duas vezes vice, mano Caralho Tá ligado? É que o vice no Brasil foda-se, né? Não, vice foda-se O vice é o primeiro dos últimos Mas Foda-se Mas tipo assim Mas vocês chegaram competindo até o final sempre Mas pelo projeto, mano Isso é muito grande Em três anos A gente chegou em duas finais de Libertadores Ganhamos uma, perdemos outra Então tipo assim Ganhamos Supercopa, Recopa Os cariocas ganhamos três seguidos Mano, em 2019 que foi uma palhaçada Em 2019 aconteceu algo que pra mim Vai ser histórico, sabe? A gente vai falar desse desde aquele time ali Daqui 20, 30 anos, sabe? Então assim Eu acho que, pô Palmeiras foi lá Ganhou, mereceu Parabéns Show Sabe assim? Acontece futebol Agora Estamos hoje Ficou feliz Óbvio que não A gente queria ganhar aquela coisa Ganhar duas Libertadores Já pensou? Nossa É muito surreal Parabéns pro Palmeiras Agora o que nos resta E ano que vem falar de novo Até a gente ganhar essa parada E vai, mano E vamos, e vamos Ou não, né? E vamos, não A gente vai Eu não consigo nem imaginar o Corinthians Eu consigo sim Mas eu fico sofrendo, tá ligado? Que aí cai nas oitavas Aí eu fico É isso aí, né? Mas eu sou De uma perspectiva Que é melhor você competir Eu prefiro perder na final Do que perder na fase de grupos Ou nem ir Que eu perco na final Nem ir é foda também, né? Pô Nossa, é nojento Tá ligado? É nojento Nem vai Tem jogo quarta-feira da Libertadores Meu time não joga Nossa Ah, mano Pra quem é jogador Deve ser triste Tá ligado? É nojento É nojento É nojento